Mudança de comportamento, novos hábitos, o aumento de casos de covid-19 e as formas de prevenção mexeram com toda a sociedade. O comércio continua fechado, exceção para os que atuam com serviços essenciais. E mesmo nas empresas que não podem parar, muita coisa mudou. Funcionários estão mais distantes. Álcool em gel ou álcool 70 viraram companheiros inseparáveis. Dedo na marcação do ponto, nem pensar. Agora o registro é por aproximação. Nesta empresa de recursos humanos está tudo diferente. O pessoal foi para casa, todo mundo trabalhando em home office. Hoje todos os processos estão acontecendo online, ou por Skype ou por vídeo do WhatsApp mesmo. A grande maioria do pessoal que trabalha aqui está em casa, eles levaram os computadores e estão fazendo todos os processos em casa. A gente não está nem na empresa. Até por essa comodidade não fazer com que eles também se desloquem das casas. Só que a gente se adaptou para os candidatos. A gente tenta explicar os porquês e deixá-los mais à vontade possível para que eles entendam e também se sintam, mesmo que a gente esteja numa distância, se sintam próximos da gente. Mas a gente conseguiu se adaptar para que ninguém perca nesse momento as oportunidades que ainda existem, que eles continuem participando. Nesta sala que hoje está vazia, eram realizadas as dinâmicas em grupo e os atendimentos de entrevistas coletivas. Com a suspensão dos atendimentos presenciais, tudo ficou centralizado aqui. E a Gislaine hoje usa a tecnologia para fazer as entrevistas. Assim que o João foi aprovado. O médico veterinário ainda está em casa aguardando o chamado da empresa. A entrevista por conferência foi novidade, muito válida por sinal. Até porque deu tudo certo. Foi bem tranquilo, valeu muito a pena. Foi uma experiência bem produtiva. Olha que ele deu sorte. Porque de acordo com a analista de RH, o mercado está mais devagar. Muitas empresas paralisaram os processos seletivos. O mercado deu uma retraída muito grande. As empresas estão no momento de algumas de férias coletivas. Outras pararam os processos externos para que não receba também candidatos, pessoas de fora dentro da empresa. Então houve uma diminuição muito grande no número de vagas. Existem algumas pequenas oportunidades, outras todas paralisadas, esperando como vai ficar essa situação no decorrer da semana. Para não deixar os pacientes na mão, psicólogos também foram orientados a usar os recursos de vídeos para os atendimentos. Bom, e a gente vai conversar com a Tamires também por videoconferência. Oi Tamires, tudo bem com você? Como é que ficam esses atendimentos online para vocês? O profissional ele precisa ter uma liberação ou não? Os atendimentos podem acontecer normalmente? Existe um cadastro feito pelo nosso Conselho Federal, que é um site que chama EPSI. Então todo profissional ele precisa estar cadastrado nessa plataforma para poder efetuar esses atendimentos online. Porém, nesse meio devido à pandemia, né, nesses dois meses, março e abril, o nosso Conselho liberou que os profissionais não esperassem a confirmação desse cadastro, né, por uma facilidade agora. Então, entre esses dois meses, acabou sendo livre. Com a orientação do Conselho da categoria para que os atendimentos sejam online, a oferta de profissionais aumentou. Mas o sigilo e a responsabilidade continuam os mesmos. A ética e o sigilo, ela tem que ser a mesma, certo? O atendimento presencial. Então, o que é recomendado para a gente é que isso, enquanto online, seja muito mais intenso e seja realmente muito mais passado isso para o paciente. Porque a gente está num ambiente, que a gente está dividido por duas telas, certo? Então, assim, o paciente não sabe onde o psicólogo se encontra e a mesma coisa, certo? Do outro lado. O certo é que toda essa mudança de comportamento tem feito pessoas e empresas se adaptarem. E parece que todos os caminhos direcionam para as ferramentas tecnológicas. O contato pessoal é muito bom, mas a tecnologia surgiu para isso mesmo, para nos auxiliar. Nós já fazíamos os processos online fora de Bauru, nós atendemos fora do estado também, então isso já era uma prática que nós tínhamos. E eu acredito que seja muito fácil e muito rápido também, o processo acaba acelerando. Claro que ter o contato, trazer as pessoas é muito mais gostoso, né? Nós gostamos desse contato humano. Mas veio para ficar realmente, até mesmo para que as pessoas se adaptem a isso.